E bora comigo fazer uma unha verde água com decoração de borboleta. Gente, comecei retirando o excesso de gel em volta da minha unha, cortei, lixei e agora eu vou fazer esmaltação. Vou usar esse M037 da Dafu, que é um azul Tiffany, verde água, não sei. E vou fazer duas baby color nesses dois dedos, o dedo do meio e o dedo anelar. Muita gente me pergunta quanto cobrar, gente. Aqui na minha região, essa unha varia muito de, sei lá, R$90 a R$120. É uma unha rápida, fácil de fazer, é uma decoração bem rápida também. E depende da sua região, tá? Tô fazendo a esmaltação e eu vou mandar 60 segundos pra cabine a primeira camada. Agora eu venho fazendo a segunda camada, faço a mesma coisa, repito o mesmo processo com a buchinha de cozinha, fazendo a baby color, esmalto as outras unhas e mando mais 60 segundos pra cabine. Terminado, agora a gente vem fazendo a colagem dos adesivos. Como sempre, adesivos Stella Películas. Se você quiser adquirir essa cartela, vou deixar o arroba da Stella Películas aqui. E você entra lá na loja online, tá com promoção de R$6 essa cartela com 60 adesivos. Bom, colei duas borboletas, uma meio verde e uma meio azul. Achei que combinou, gostei muito. Alisei bastante pra sair, mas você pode cortar as rebarbinhas. É que eu não corto, porque derrete tudo depois. Passei um gel spider na unha do meio, mandei uns 10 a 15 segundos pra cabine. E agora eu venho fazendo a finalização com top coat. Finalizei todas as unhas e mandei 60 segundos pra cabine. Fala aí, você gostou?